Restrição calórica mais metabolismo acelerado através do treino de musculação. Aumente o seu déficit calórico realizando cardio. E preste atenção num fenômeno chamado homeostase. O que é homeostase? Ou principalmente, preste atenção no fenômeno chamado termogênese adaptativa. Termogênese adaptativa é o seu metabolismo, o seu organismo, começar a se ajustar à quantidade de calorias que você consome com o intuito de fazer com que você pare de perder gordura, porque no seu organismo gordura é segurança. Como reduzir os impactos da termogênese adaptativa? Primeiro, faça oscilação entre calorias. Dias de baixas calorias e dias de um pouco mais de consumo calórico. Então, dias com um pouco mais, por exemplo, de carboidrato e dias com pouquíssimo carboidrato. Segundo, permita que esse reajuste dos macronutrientes mexa com o seu metabolismo. Segundo ponto, aumente cada vez mais a prática de musculação, porque você vai sinalizar para o seu organismo a necessidade de construção de massa muscular. E isso aumenta a sua taxa de metabolismo basal e faz com que você reduza os efeitos da termogênese adaptativa. Terceiro, utilize um termogênico. Utilize um termogênico para que você reduza cada vez mais a sua capacidade, que você aumente cada vez mais a sua capacidade de queima de gordura. Valeu? Tchau. 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 Tchau.